Música Timor-Leste, no Nova Zelândia, discute cooperação e a área turismo, agricultura no setor privado. Embaçador Nova Zelândia e Timor-Leste, Helen Tuna, Quintane, Assoro Malo, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador, assunto econômico, ministro turismo no ambiente Francisco Albuadilai, onde discute cooperação entre Rairoa e Futuro. Helen Ateten, Timor-Leste, no Nova Zelândia, discute cooperação com a futura turismo, agricultura no setor privado. Come along and to discuss the warm relationship between Timor-Leste and New Zealand. As vice-primeiro-ministro commented, we discussed our cooperation in tourism, agriculture, and capacity development, and looking forward to future discussions in the private sector as well. And we reflected on the 25 years in depth of our friendship from the time of 1999 as well. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador, assunto econômico, ministro turismo no ambiente Francisco Albuadilai, Ateten, e a Sormutone, Nova Zelândia reafirma-ne-a-commitimento a-to-continua coopera-no-ajuda-timor-resta e-a-setor. Oi, oi, oi. Oi, oi. Nova Zelândia, a Sormutone, raiva-ne-bem-a-gazuda-itá desde o início, 99 até agora. E Sermutone, reafirma-na-catac, Nova Zelândia, se continua, coopera-no-ajuda-itá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. A capacidade, a capacitação e o recurso humano, e da Mosma Kami, foi ainda dar uma mencione, talvez, embaixadora Orsíra-Maxi Kulia, sobre trabalhadores e o futuro. E a ASEAN Plus Australian Summit e a Melbourne, Sua Excelência, primeiro-ministro da Nova Zelândia, não é, não é, mas hoje nós temos uma boa nova, que estamos no nome e não ser o primeiro-ministro, que é o encontro bilateral, nós temos uma força também, confirma-no-ajuda-itá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Nova Zelândia, o Timor-Leste, se continua, se aporta o malo, vai-ha, a área ouh. Nova Zelândia estabelece cooperação com o Timor-Leste, a húria-tinam, reúne a atuação no recensão, no durante, não se refere a apoio no Timor-Leste e o setor educação, capacitação no setor. Se lutar, Romaldo Neves, Tito Silva, XMN.